A edição atualizada do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil aponta que a população negra ainda é a que mais sofre com analfabetismo, a falta de saneamento básico, motivo de muitas doenças e ainda também com menor acesso à energia elétrica. A reportagem é de Larissa Boller. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil alcança sua quarta edição. Divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Brasil e pela Fundação João Pinheiro, o Atlas tem a finalidade de fornecer com maior precisão dados sobre a realidade brasileira. Foram mais de 5.500 municípios brasileiros pesquisados em mais de 360 indicadores sobre saúde, educação, renda, trabalho, habitação, vulnerabilidade, meio ambiente e desigualdade. Nesta terça-feira, 79 dados do levantamento já foram disponibilizados na plataforma digital, com tradução em português, inglês e espanhol. O lançamento do Atlas deste ano foi virtual. Em vídeo institucional sobre a relevância da pesquisa, a representante residente do PNUD Brasil, Maristela Bayoni, destaca que com esses dados é possível ter uma noção mais clara do que as autoridades precisam fazer em relação às políticas públicas. E a gente tem a esperança de o Atlas e essas novidades sejam instrumentos muito eficazes na formulação de políticas públicas, na formulação de ações pela sociedade civil e na formulação de política corporativa para as empresas. Que esses dados sejam, de fato, usados para a gente mover o país em direção a um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento mais justo e um desenvolvimento mais igualitário. Analisando os dados das últimas duas versões do Atlas, é possível observar que a população negra ainda tem menos acesso à energia elétrica. Em 2000, 89,77% dos negros tinham acesso à rede elétrica. Dez anos depois, essa porcentagem subiu para 97,17%, em comparação com a cobertura da população branca, que variou de 91,70% em 2000 para 99,22% em 2010. Julião Vieira, da executiva estadual da Unegro, União de Negros pela Igualdade, comenta que os dados revelados pela pesquisa não é surpresa, pois a desigualdade está exposta para quem quiser ver. Dados é sempre importante, porque você baliza, você tem um termômetro da sociedade a partir dessas pesquisas, desses dados. Então, eu considero importante, os dados são importantes. Mas eu também posso dizer para você que, para nós, do movimento negro, não é um dado novo. Isso está a olho nu. Essa situação é que se encontra a nossa população negra, pobre e indígenas, nessa condição do saneamento básico, da energia, da água, da moradia. Ele é escancarado. Segundo Julião, essa desigualdade só pode ser interrompida com mais representatividade política de negros, mulheres e jovens. Vivemos agora um período eleitoral de mudanças de prefeitos e vereadoras e vereadores. Então, agora é o momento de você virar o jogo, de você fazer uma mudança necessária, de colocar homens e mulheres jovens comprometidos com essas questões mais elementares dos seres humanos. Acho que não existe outro caminho, pessoas com uma visão mais democrática, mais humana. Aproveitar esse processo das eleições, da necessidade de eleger pessoas com esse perfil de homens e mulheres negras e negras, de indígenas, que possam, então, nos representar nesses espaços, onde você vai, então, decidir para onde vai o recurso público. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual.